Tirando o assunto aqui no Morning, meus caros ouvintes, lembro aqui que hoje a nossa hashtag deste programa é No Brasil tem que ser de... É uma tag pra você, tuiteiro, de plantão completar exatamente agora. Mas a Paulinha vai explicar pra gente qual que é a razão de ser dessa tag. Vai lá, Paulinha. Pois é, porque ontem o humorista Marcela Dinei esteve no Roda Viva, o programa capteneado pela Vera Magalhães e respondeu a perguntas sobre carreira, situação do Brasil. Ali na bancada a gente tinha pra questionar o humorista, escritor Dela Penha, o humorista Bruna Braga, o escritor Antônio Prata, o Marcelo Taz também tava lá e a jornalista Ana Virginia Balosier, que perguntou pro Adnet como ele se posicionava politicamente. Olha o que ele respondeu. Não, eu sou sem rótulos, eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou pra frente, eu sou Marcelo Adnet. Mentira, eu me considero de esquerda, sem dúvida, eu me considero progressista, não comunista. Eu acho que eu... a palavra comunismo ganhou um novo significado, né? Mas o comunismo que eu conheço, né? A lá União Soviética, não, eu não sou comunista nem nunca fui. Mas de esquerda sim, eu acho que é óbvio, você tem que ser de esquerda no Brasil. Como é que eu vou morar no Brasil e não ser de esquerda? Eu acho muito complicado, muito complicado. Nós temos diferenças muito, muito abissais. E é claro que, pra mim, as políticas progressistas no Brasil é a única coisa que faz um real sentido, né? A gente diminuir as diferenças abissais, em vez de largar de mão o Estado e deixar que a coisa ande por si só. E isso só vai aumentar nossas diferenças. Isso é óbvio. Calma, Adriles. É difícil, tá difícil. Tem mais, tá? Bom, o assunto retornou com uma pergunta do Marcelo Taz. Vamos conferir. Agora, veja bem, o que eu acho muito perigoso nessa polarização é a gente entrar nessa cilada, sabe? E quando você fala que você é um humorista de esquerda, você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Eu acho muito perigoso a gente, como pessoas que trabalham com humor, tomar um partido especialmente quando o humor é censurado, né? No caso de Cuba, que é um país muito triste. Sim, mas aí, Marcelo, você vai falar que, então, o humorista tem que ser de direita? Então, na Libéria, na África, o humor é bem... Não, eu acho que o humorista é sempre do contra. Na Libéria, a Libéria é um país... Por exemplo, nós temos países do... Mas eu ter uma opinião e uma posição política me bota... Você acha que... Eu não estou entendendo o ponto. Você acha que o humorista não pode ter uma posição política? Não, claro que você pode ter opinião política e todos nós temos, né? Mas quando eu me coloco partidariamente, eu sou de esquerda, eu acho que quando o humorista faz isso, ele perde um pouco do fio da navalha, sabe? Porque o que eu admiro em você é justamente o poder crítico que você tem com personagens da direita, da esquerda e tudo mais, entendeu? E depois o Tasso reformulou, ele passou uma pergunta ali a respeito da lacração da esquerda, o Adnet colocou suas críticas em relação à esquerda, fez ali uma diferenciação do que é o comunismo, regimes autoritários e do que ele acredita que seria o progressismo e fechou esse papo assim. Vamos conferir. Mas eu entendo, entendi a sua crítica porque as palavras estão muito contaminadas. Então, quando eu digo eu sou de esquerda, tem gente que pensa, Ih, o cara é a favor do Mao Tse Tung. Quando eu falo eu sou de esquerda, tem gente que pensa, Ih, o cara quer dividir a propriedade privada. Mas não, o que eu quero dizer é que eu sou progressista e acho que há total, há comediantes que são de direita, há comediantes que são de esquerda, há alguns de extrema esquerda, outros de extrema direita e todos são comediantes, não deixam de ser por suas opiniões. Estão abertos os jogos vorazes do... Oba, oba, oba. Muito bem, deixa eu começar com o Joel Pinheiro. Calma, Adriano e Jorge, calma, segura aí, por favor. Ô, Joel, como é que pode você morar no Brasil e não ser de direita? Pois é, né? Eu acho... Embora eu seja aqui no Morning chamado de comunista e outras coisas... Liberal do Kremlin. Liberal do Kremlin, com certeza. Quadrilhas, faz ali o bullying ali, mas tudo bem, a gente vai levando. Mas apesar disso, eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa de centro-direita. É piada pior que a do Adinei. Eu acredito em capitalismo, eu quero mais direitos individuais, eu acredito em respeitar as tradições morais do país e todo o resto. Agora, eu achei muito boa a resposta do Adinei, sabe? Porque, veja, ele fez questão de delimitar muito bem o que ele considera ao se chamar de esquerda. Quando ele diz que ele é de esquerda, quer dizer que ele depende de regimes autoritários, de estilo Cuba, estilo União Soviética, estilo China? Não, não tem nada a ver com isso. Quando ele se diz de esquerda, ele está dizendo que ele defende essa histeria da lacração com as redes sociais, quer finalizar qualquer debate jogando um rótulo, humilhando o outro, também não. Ele diz o quê? Ser de esquerda, para ele, é se preocupar profundamente com a questão da desigualdade no Brasil. E, gente, vamos ser sinceros, a desigualdade no Brasil é um enorme problema, é algo que demanda de todos nós. Portanto, mesmo eu, alguém que sou um pensador, alguém de centro-direita, eu defendo também medidas para combater a desigualdade no Brasil. Algumas delas de distribuição de renda, outras eu acho, inclusive, que se a gente tivesse um mercado mais desenvolvido em algumas coisas, a gente estaria melhor também nesse ponto. Mas, enfim, a preocupação com a desigualdade tem que estar presente em todo mundo. E acho que é muito mais isso que ele considera ser de esquerda. E, para ele, a direita, meio bicho papão ali, é quem não está nem aí, quem quer manter os seus privilégios, é apenas isso. Uma visão daí, sim, um pouco estereotipada, mas é o tipo de construção que ele fez ali. Então, eu achei muito boa a discussão que ele trouxe, como ele se posicionou, alguém de esquerda, mas que nem por isso precisa ficar defendendo Cuba, porque nas redes sociais não, né? O povo foi defender que não, na verdade, Cuba é uma utopia do humor, é totalmente livre, não sei o quê. O Adnet não fez isso. Ele disse, olha, eu não prefendo um regime autoritário, simples assim. Agora, tem também uma questão de ingenuidade, muitas vezes. Às vezes, a pessoa é levada, por esses bons sentimentos, a justificar e a transigir com muita coisa, de muitos regimes autoritários e oportunistas feitos em nome desse sentimento e desejos de mais igualdade. É um risco que está sempre presente aí. Agora, um detalhe que eu não sabia, hein? A Libéria é um grande expoente da direita na política mundial. Ele perguntou exemplos de um país de direita, a Libéria, né? Eu não sei se eu realmente... Não sei o que ele perguntou. Adrílis. Ô, Paulo, eu acho brilhante, brilhante em sentido adverso a fala do Adnet, porque ele é sintoma e representativo daquele cara que foi doutrinado na faculdade, na escola, no Projaquistão, e não tem a mais remota noção do que é direita ou esquerda, e só aprendeu doutrinadamente o que é o conceito utópico da esquerda, né? Um cara que é de direita, raiz, como eu e quase o Joel, a gente acredita, como conservador, que o progresso se dá de maneira calculada, equilibrada, sem atacar e sem grandes rupturas disruptivas das instituições para não causar traumas na sociedade e transformar, por exemplo, a sociedade de um quizarismo a um comunismo stalinista que é tão autoritário ou mais autoritário que, em relação à desigualdade, realmente, a direita não defende um combate ostensivo à desigualdade, mas um combate ostensivo à pobreza, porque desigualdade é inerente a qualquer tipo de sociedade humana. Existe desigualdade até numa favela, um tem uma tapera mais bonitinha que o outro, e as ações de um, as habilidades de um, conferem a possibilidade dessa desigualdade. A Margaret Thatcher tem uma história ótima dela, quando ela, no final da sua primeira gestão, tinha alçado o país e as rendas próprias das pessoas a níveis estratosféricos, as pessoas continuavam com esse papinho, e a desigualdade, a desigualdade. Eventualmente ela falou, meu querido, você está menos pobre do que era, os ricos estão mais ricos, todo mundo está bem, mas vocês ficam nessa coisa esquizofrênica em relação à desigualdade. Não há nenhum país no mundo em que a esquerda conseguiu aglutinar essa desigualdade para uma melhor melhoria das populações. O capitalismo foi o fundamento e o sentimento básico para a melhoria de todas as nações, sem exceção. O Adnet fala outra coisa que eu achei hilária, que o povo não se comunica com a esquerda, porque a esquerda é mais profunda, mais complexa, mais psicologizada, mais Foucaultiana, segundo ele. Aí está o preconceito básico do progressista, que acha que quem não se coaduna e não concorda com ele é totalmente ignorante. Ele fala assim, as pessoas não percebem que homem não é homem, mulher não é mulher, que tudo é construção cultural. As pessoas talvez não percebam, Adnet, que aborto é um assassinato, percebam, aliás, que o aborto é um assassinato, que a família, a base sagrada da família é o sedimento da sociedade, que nem tudo de ruim vem da família, que o aborto é um assassinato, que o homem cultural não são construções socioculturais, mas são condições biológicas. Ou seja, ele percebe que as diferenças são sempre para o lado de uma ignorância daquele que discorda dele. Ou seja, o Adnet é o modelo idealizado, a tradução ideal de uma pessoa completamente doutrinada, que não tem a menor percepção do que a direita. Aí se julga melhor e se julga no dever de combater aquilo que eles conhecem. O Adnet é a visão clássica da esquerda nacional brasileira. Ok. O Joel, só bem rapidinho, bem rapidinho que eu quero ouvir o Vini também. Vai lá. Eu até acho que tem algum sentido no que o Adriles fala quando ele diz um certo sentimento de superioridade totalmente injustificado por parte de muitos progressistas aí que se sentem realmente os professores do mundo. Agora, a realidade ideológica também é muito mais complexa do que aquilo que o Adriles deu a entender. Ele levantou o aborto, por exemplo, como um ponto definidor da direita. Mas ele também falou da Margaret Thatcher antes. A Thatcher era favorável ao aborto. Ela botou a favor do aborto. O Reino Unido. Ele disse que políticas de esquerda e distribuição nunca funcionaram. Não é verdade. O próprio Reino Unido, ele tem um sistema de saúde público implementado pela esquerda que a própria Tátia manteve ao longo do governo dela e que se for tirado vai deixar muitas pessoas numa situação muito ruim. Então, se você ver que uma sociedade precisa de grupos políticos defendendo... Você tem que ter alguém mais preocupado com a igualdade. E não significa defender a igualdade estrita, que nem um verdadeiro... Entendi o que tu quer dizer, Joel. Mas querer reduzir a desigualdade. Ok, Joel. Você precisa ter alguém despreocupado com eficiência. Crescimento econômico reduz a desigualdade, Joel. A esquerda não é um bicho papão malvado. Não. Reduzir a desigualdade pode ser conquistado através do crescimento econômico que aumenta o bolo e distribui o bolo. Eu não estou dizendo que algumas políticas, eventualmente, que são mais de caráter progressista, não podem ser funcionais. Estou dizendo que o Adnet, como tantos outros intelectuais e estudantes brasileiros, desconhecem completamente o esperto do que é a direita. Para resumir isso, ele citou o Foucault. Manda ele citar algum autor conservador que ele tenha lido. Ele não vai saber de nenhum, porque ele foi doutrinado. E eu estou falando isso, não é uma coisa abstrata, não. Eu fiz parte da PUC lá de Minas Gerais e só me foi ofertado autores marxistas. Só autores de esquerda. Como é que você cria uma sociedade democrática, intelectualmente democrática, sendo que você só aprende um lado e não o outro? Ok. O Adnet é fruto disso. Adrílis e Joel, só um minuto. Deixa eu só jogar uma outra discussão aqui, que eu achei que foi bem pertinente a fala do Marcelo Taz nesse sentido e queria ouvir a opinião do Vini sobre. Eu tenho a minha, eu concordo com o Taz. Eu acho que o Adnet peca na hora que ele fala que ele é de esquerda ou que ele é de direita. Por quê? Porque ele é humorista. E pra mim, humorista tem que ser do contra. É exatamente a fala do Marcelo Taz. Achei que ele resumiu bem aquilo que eu penso. Tem que ser do contra. Quando o cara se posiciona sendo humorista, eu vou ser sincero, eu já vou olhar o Marcelo Adnet de uma outra maneira agora. Deixa eu ouvir o Vini um pouco se ele concorda ou discorda. Mais ou menos. Eu acho que tem esse ponto da pergunta do Marcelo Taz. Ele foi muito criticado até nas redes sociais por ter falado que não existe humorista em Cuba, não existe humorista na Venezuela. Obviamente que existem humoristas nesses países, mas obviamente que também são humoristas cerceados, humoristas que não têm a liberdade total para fazer uma piada, por exemplo, com os regimes de Cuba e com o regime da Venezuela. Agora, não me incomoda tanto o fato do Adnet se dizer de esquerda. Se ele é um humorista competente e aí vai dar avaliação do humor que ele está fazendo, eu estou aqui para julgar se ele está sendo imparcial, se ele está sendo competente o quanto no humor que ele está fazendo para fazer esse distanciamento também. Eu já vi o Marcelo Adnet fazendo piadas com políticos de esquerda também. E hoje você tem o humor nichado. Por exemplo, o pessoal do canal Hipócritas é um canal declaradamente de direita fazendo um humor escancarando aquilo que eles consideram a hipocrisia da esquerda. Então não me incomoda. É como se eu me declarasse corintiano e não pudesse comentar, por exemplo, de maneira imparcial, uma partida entre Corinthians e Palmeiras. Então acho que nisso o Marcelo Adnet respondeu bem. A pergunta do Taz, apesar de ter sido um pouquinho mal formulada, tem um ponto e a resposta do Adnet eu também achei que foi correta.